Está chegando a Série D, vamos falar de quarta divisão, a estreia do Galo da Borborema acontece sábado. O adversário será o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. A equipe segue a preparação, o time teve praticamente uma intertemporada que serviu para recuperar o elenco que disputou o Paraibano e a Copa do Nordeste, além dos novatos no elenco. Um dos maiores desafios que a gente tem em relação à preparação física nesse período de intertemporada é a chegada dos atletas que não chegam todos na mesma data, eles vêm chegando no decorrer do período. Então a gente precisa ter uma atenção, entender o que os atletas vinham fazendo no seu clube e aí conseguir desenvolver da melhor maneira possível para que a gente estreie, e a nossa estreia já está muito próxima, já é no final dessa semana, para que a gente consiga fazer uma boa competição já desde o início. A gente sabe que o tempo não é o ideal para se estrear na competição, mas uma característica da Série D e da Série C é que a gente tem as semanas para trabalhar, diferentemente do estadual, diferentemente de uma Série B, onde se joga duas vezes na semana. A Série D, com um jogo por semana, nos possibilita trabalhar de uma maneira um pouquinho mais de qualidade, recuperar melhor os atletas e trabalhar de uma melhor maneira. Estamos buscando o mais rápido possível que eles ganhem tanto a parte física como a modelagem tática para podermos usufruir deles o máximo possível. Olha, em nota, o Galo se manifestou em relação ao processo de habilitação junto ao Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. A diretoria disse que tem enfrentado obstáculo diante da negativa do órgão. Segunda nota, o Galo está seguro de que as condições jurídicas, a equipe está habilitada conforme expressamente previsto na legislação aplicável, que após a negativa inicial, foram apresentados recursos que, lamentavelmente, foi novamente indeferido pelo Departamento. A Série D, com um jogo por semana, o DETRAN.